Agora, Carlito, passados alguns meses, a sua denúncia se materializa numa visita da PF ao Gustavo Gaia. Inclusive, de antemão, eu queria agradecer a você, Rovai, e agradecer a revista Foro, porque eu passei um ano buscando outros veículos para divulgar essa história do nosso campo. Mandei o material que eu tenho, as pastas com documento, com tudo, e eles ignoraram. Não sei se é porque a matéria não era exclusiva deles, já que eu tinha divulgado em outro lugar antes. Antes eu tinha um veículo de mídia que, inclusive, você sempre divulgou aqui, Rovai. Por isso que eu respeito muito a revista Foro e tenho orgulho de fazer parte da equipe da revista Foro hoje também. E aí, quando eu trouxe esse material, se você quiser botar as aspas aí, porque na época foi engraçado, que as pessoas ficaram até preocupadas com o que eu falei aqui. O Gustavo Gaia, que eu posso falar aqui com a boca cheia, porque eu tenho prova, ele é ladrão. Eu falei exatamente isso aqui e repeti. Ele roubou dinheiro público para pagar aluguel de um endereço de uma empresa privada. Eu falo isso porque eu tenho provas. Ele não me processa. E sabe o que aconteceu, Rovai, depois que eu falei isso? O título da matéria era Gustavo Gaia é ladrão e roubou dinheiro público de Escalito Neto. Nós bancamos também, porque isso daí é processo na certa, mas ele não processou. Por isso que eu estou te agradecendo. A gente fez esse trabalho aqui de apuração. O Yuri conversou comigo, eu mandei todo o material que eu tinha. Inclusive, se você quiser dar seguimento, a gente tem mais provas aqui que não estavam nessa matéria e que não estão em lugar nenhum. Como, por exemplo, a história da tal desfazuel.com, que é o site do filho do Gustavo Gaia, que era de um prestador de serviço do Gustavo Gaia, que trabalhou com ele, e que está registrada no CNPJ de uma empresa, de um outro sócio do Gustavo Gaia. Essa situação, Felipe, é até engraçada, porque o Azen também trabalha com jornalismo investigativo. Acho que ele vai entender isso. O Rovai também já trabalhou por muito tempo e trabalha até hoje também. E vai entender. Eu soltei um vídeo, Rovai. O primeiro vídeo que eu soltei sobre esse caso foi no ano passado, em junho. E eu soltei esse vídeo numa sexta-feira. Só que eu não soltei informação completa. Por quê? Porque eu precisava de uma movimentação do Gustavo Gaia para que ele reconhecesse que ele estava cometendo crime de peculato. E o que aconteceu, Felipe? Eu soltei o vídeo na sexta-feira, revelando esses esquemas do Gaia. Quando foi na segunda-feira, Rovai, ele solicitou na Junta Comercial de Goiânia a alteração do endereço das empresas dele. Ou seja, ele mordeu a minha isca. E aí eu consegui o documento na Junta Comercial de Goiânia, provando que, inclusive, esse suposto contador, não sei se é o mesmo, mas a Polícia Federal cita que o contador está envolvido também no esquema de esconder as empresas ali, esse esquema todo do Gustavo Gaia. E ele mordeu a isca, Felipe. Ele mudou o endereço da empresa e me bloqueou no Twitter na época. E de lá para cá eu fiz várias denúncias. A gente entrou em contato, Rovai. O Yuri lá mandou e-mail para a assessoria do Gustavo Gaia. E ele respondeu o seguinte, que está tendo a matéria. Boa tarde. Estou sem tempo de digitar uma receita de bolo neste momento. Acredito que o deputado tem menos tempo ainda, mas agradeço o interesse. E agora eu queria lembrar que ele, já que ele não tinha tempo para escrever uma receita de bolo, vai ter de arranjar tempo para escrever a defesa. Porque a matéria está consolidada com a denúncia que a gente fez. Mas no próprio pedido, Rovai, feito ali pela Polícia Federal, não sei se você chegou a ler a matéria de alguns portais, mas está aqui. Conforme a PF, a referida empresa, que ele criou um OSIP ali para poder meio que lavar dinheiro e desviar dinheiro público, foi usada para viabilizar o recebimento de recursos públicos indevidos em razão de atividades políticas ilegítimas. A investigação detalha que o parlamentar utilizou recursos da Câmara dos Deputados para manter a atividade de uma escola de inglês, que inclusive está registrada, sabe como, Felipe? Gaia e Gaia em idiomas, com N mesmo. Não é idiomas, não. É Gaia em idiomas. Está registrada assim. E também de uma loja de vendas de roupa que estava no nome do filho dele. E sabe o que é engraçado, Rovai? A loja de roupa do filho está no mesmo endereço de um prestador de serviço do Gaia, que foi preso no 8 de janeiro. E aí quando você vai ver, quem registrou o domínio de fazuel.com, é uma empresa chamada Qualétalo. Deixa eu ver o nome dela aqui, que eu até separei. É Qualétalo, Qualétaro. Deixa eu lembrar aqui o nome dela, que está aqui o registro. E aí quando você olha o registro dessa empresa, está aqui. É o Artelio Treinamento LTDA. De quem é essa empresa, Carlito? Essa empresa é de um rapaz chamado Rafael de Almeida. Eu tenho os documentos aqui. Se vocês quiserem compartilhar a imagem, Rovai, eu até compartilho aqui. O Azenha está por aí? Azenha que manja de compartilhar imagens. Aí passa para o Guilherme. Aqui. Isso aqui é na época que eu fazia parte de outro projeto. Eu tinha um site de notícias na época. Hoje eu não estou mais ligado a esse projeto. E aí eu trouxe aqui a apuração, mostrando que o gabinete dele estava no endereço Rua T 3847, quadra 116, lote 11. Que é o mesmo endereço da Gustavo Gaia, Language Institute. Eu mostrei, inclusive, que ele contratou... Está aqui o contrato do aluguel lá do endereço, que foi gabinete de campanha dele e depois virou... Comitê de campanha e depois virou o gabinete de atendimento do mandato dele. E mostrei que ele não declarou a empresa Academia Gaia, que é essa aqui, Rovai, ó. Academia Gaia LTDA. Ele abriu a empresa no dia 7 de julho de 2022. E usou o endereço que estava a Gustavo Gaia, Language Institute, e que também estava o comitê de campanha dele para pagar com dinheiro público. Está tudo aqui, ó. Contrato de aluguel pago. Aqui está o pedido de transferência do endereço que foi feito. Apesar da data estar aqui retroativa no documento, que inclusive a Polícia Federal também encontrou retroatividade no estatuto da fundação, da OSCIP, que ele queria utilizar para lavar dinheiro, né, para fazer rachadinha. O documento mostra a data que ele solicitou, a solicitação que foi feita aqui, ó, para mudar o endereço. Foi solicitado no dia 105 de junho. Ou seja, um dia depois do meu vídeo, ele solicitará mudança de endereço. Aqui tem um comprovante de aluguel. Aqui tem a desfazuel.com, né, que é a loja que é de um prestador de serviço do Gaia chamado Goiás Online. E olha que interessante, Felipe. Quando questionaram o Gaia por que a empresa do prestador de serviço dele estava com o filho agora, porque o endereço da empresa está aqui embaixo, ó. O endereço da empresa é o mesmo, esse endereço aqui, é, Rovai, ó, é o mesmo endereço da Goiás Online, que é a prestadora de serviços, que prestou serviço para o Gustavo Gaia, do cara que foi preso no 8 de janeiro. E aí ele alegou que deu a loja para o filho do Gaia, com estoque, com tudo, e que não mudou o endereço porque apesar de a loja não ser mais dele, o estoque ficava lá porque ele não tinha espaço para guardar o estoque na casa do Gaia. E aí aqui tem um registro do domínio, que eu descobri também, né? O domínio desfazuel.com foi registrado pela empresa Quartelio Treinamento LTDA. Esta empresa... Desfazuel. É. Essa empresa pertence ao Rafael Reis, se não me falha a memória, que é o sócio do Gaia. Está aqui, o Rafael Reis de Almeida, que é o sócio do Gaia, na tal Academia Gaia. E na época que eu publiquei esse material, eu publiquei lá, Gustavo Gaia faz emaranhado de empresas para desviar dinheiro público. Então está aqui, Gaia. Vocês que chamaram tanto o Lula de ladrão, né? Você, além de ser ladrão, é vacilão. Porque você roubou com prova, né? Roubou com digital. A maior parte dessas provas aqui, Rovai, eu consegui, sabe como, Felipe? No site do TSE e no site da Câmara, porque ele mesmo colocou, anexou os documentos lá. Eu só fiz juntar Lé com Cré e botar o Pingo nos is. Ainda tem mais esquemas envolvendo a Carla Zambelli com a empresa aqui de Sergipe. Tem esquema envolvendo o deputado Rodrigo Valadares. Tem um esquema, Rovai. Boa tarde, Azenha. Bom dia, né? Tem um esquema envolvendo a divulgação de atividade parlamentar que hoje, hoje, é onde acontecem os maiores esquemas de corrupção envolvendo os bolsonaristas. Não em valor, Rovai, mas em quantidade de esquemas de peculato, é nesse esquema chamado divulgação de atividade parlamentar. Existiu, Felipe, o surgimento de um site chamado Gazeta do Poder. Esse site não existe mais. Por quê? Em abril do ano passado, eu fiz uma denúncia contra a Zambelli e em maio eu fiz essa denúncia contra o Gaia e fiz de novo ela em junho. Em abril, Azenha, eu descobri que vários sites pequenos eram criados e estranhamente deputados como o Bia Kicis, Carla Zambelli, Sanderson, Rodrigo Valadares, que é aqui de Sergipe, pagavam 3 mil, 2 mil, 4 mil reais para divulgar a atividade parlamentar deles nesses sites. Qual que era o problema, Felipe? O site era criado no final de janeiro, como é o caso do Gazeta do Poder, acho que ele foi fundado no dia 23 de janeiro. No início de fevereiro, ele já recebeu dinheiro de atividade parlamentar, divulgação de atividade parlamentar, sendo que nem audiência eles tinham. Sabe o que aconteceu com esses sites, Rovai? Eu soltei o vídeo em abril, uma semana depois os sites saíram do ar. Mas o esquema foi feito e eu denunciei também. Muito bem, Gustavo, vai com um bumbum na janela, Azenha. Pelo jeito dessa, ele não escapa, hein? Não escapa, e primeiro dar parabéns ao Calito, segundo a Fórum por bancar, porque certamente foi a denúncia do Calito que movimentou a Polícia Federal. Eu não tenho quase nenhuma dúvida. Queria dizer, Calito, que eu fiz a mesma investigação que você fez em relação ao senador Major Olímpio. Como ele faleceu, eu acabei não publicando, ele morreu de Covid. Mas o esquema é muito parecido, viu, Calito? Eu levantei a história do Major Olímpio quando, aqui em São Paulo, os esquemas, tinha muita coisa parecida com isso, entendeu? Essa coisa de emitir nota, de pagar por coisas de comunicação, a assessoria é uma coisa muito fácil de fraudar, né, com cota parlamentar. Se fala assessor, paguei tanto pro assessor, como que você vai dizer que não? Agora, no caso específico do Gaier, Calito, o que ele está sendo acusado é de tentar enriquecer as coisas de verbo parlamentar, né? Não é? É isso. Exatamente. Peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Tudo aquilo que eles acusaram o Lula de ser. Sabe o que é irônico, Rovai? É que o tal decálogo de Lênin que nunca existiu e que eles tanto citam virou uma primazia pra eles mesmos, né? Porque tudo aquilo que eles acusavam os outros de serem, na verdade, quem são, são exatamente eles. Eles inventaram esse decálogo de Lênin, onde sai essa tal frase, né? Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Que eles inventaram isso, né? Não existe decálogo de Lênin nenhum. E agora a gente entende o que é que eles fazem. Eu queria agradecer de verdade, Rovai, a você aqui, aos nossos amigos da Fórum. Primeiro por ter bancado, né? Porque eu tô há um ano tentando divulgar isso na grande mídia e na grande mídia do nosso campo e não conseguia. E aí, quando eu falei com você, você falou, vou mandar alguém falar com você. O Yuri entrou em contato comigo. Na época, eu ainda não tava nem fazendo parte da equipe da Fórum, só era convidado, né? E vocês ouviram. E eu queria agradecer porque essa denúncia, como a denúncia também da doutora Lúcia Abrantes, né? Que acusaram de ser bolsonarista e que eu fui o único comunicador do Brasil a divulgar a informação correta, que ela não era bolsonarista. Depois, outros veículos acabaram corrigindo a informação baseada na minha. O caso da denúncia também, Azenha, do Nicolas Ferreira da menina trans lá de Belo Horizonte, que foi uma denúncia que não foi feita só por mim, foram feitas por outras figuras, inclusive do PSOL também. Mas ele virou réu por causa dessas denúncias também. E agora o caso do Gustavo Gaia, que, orgulhosamente, eu posso afirmar de novo o que é ladrão. Ô, Calino, só um pouquinho mais, só queria fazer uma última observação sobre isso, ô, Ruvai. O pivô da investigação, né, que dizem que é o pivô, Calino, é o, vou dar o nome aqui, é o João Paulo Cavalcante. Esse aqui é preso, né? É o dono da Goiás Online. Isso, justamente. O João Paulo Cavalcante, 31 anos de idade, nascido em Marcelândia, Mato Grosso, foi candidato a deputado estadual por Goiás em 2018. Aí ele foi suplente em Goiânia, ficou suplente em Goiânia em 2020. Ele foi alvo da Leda Pátria por participar e financiar a invasão e depredação de prédios públicos no 8 de janeiro. Ele próprio se denunciou, como eles são burros, num vídeo, num vídeo. Galera, hoje, dia 8 de janeiro de 2013, o Brasil faz história. Mais uma vez, milhões de brasileiros indignados com o sistema, demonstrando que a nossa República Federativa do Brasil não vai cair nas mãos de criminosos. Olhem só essas imagens históricas. Ele mostrando, né? Que live, não foi a Zé? É, ele fez uma live e isso aí está no documentário, se não me engano. Ele é um dos personagens do nosso... É um dos vídeos que a gente reproduz. E como você disse, ele é o dono da Giazo Online Comunicações e Marketing Publicitário, que prestava contas... Deve ser fake, não é não? Não, ela existe. É um MEI, inclusive. É um MEI que ele criou. Ele não prestava. Mas prestava? Ela existe. Não, não prestava serviço, não. Ele é o dono do desfazuel.com. Então, pelo que eu entendi, o Gaia usava ele para lavar dinheiro. Entendo. E é importante que o endereço da Goiás Online é o mesmo endereço da desfazuel.com, que é a loja que ele deu. Ele fala isso na entrevista, que ele deu para o filho do Gustavo Gaia. Aí o pessoal até questiona, né? Mas com estoque e tudo, ele... É, com estoque e tudo. Eu dei para ele, porque o deputado já fez muita coisa por mim. Ele doou dinheiro para a campanha do Gaia em 2022 também. Está lá no site do TSE. Eu consultei isso na época também. E assim, eu queria, antes de sair, Rovai, pedir para que a audiência ajudasse a manter o trabalho da Fórum, né? A manter o trabalho dos veículos independentes. Por quê? Quanto maior a estrutura a gente conseguir ter, Rovai, mais trabalhos investigativos como esse, como o documentário que vocês estão fazendo, a gente vai conseguir soltar. mas a gente às vezes recebe muita denúncia, mas às vezes não tem capacidade humana para apurar tudo, porque ou não tem uma equipe tão grande, ou não tem como apurar tudo ao mesmo tempo. Então, se tornem membros aqui da revista Fórum, colabore com o Pix da revista Fórum, se vocês puderem, colabore com a Medi Independente. Se não puder ajudar financeiramente, compartilha, peça para que mais pessoas venham acompanhar, porque esta denúncia é uma de tantas outras. Eu lembro que no ano passado, por exemplo, Rovai, vocês trouxeram com exclusividade o depoimento de um policial federal que estava no 8 de janeiro em Brasília, e depois a gente viu que várias... 12 de dezembro. E que várias notícias foram se confirmando na sequência, vindo de um... Ele anunciou o 8 de janeiro, ele disse, olha, vai ter golpe, eles vão dar o golpe. No dia 12 de dezembro contei aquela bagunça toda, a gente saiu com matéria no dia 13, matéria do Henrique Rodrigues, e ontem, Carlito, nós tínhamos um novo furo, que infelizmente o Caramelo resolveu se manifestar com a minha homenagem à fora aqui. Caramelo! Calma, eu não tenho dinheiro para fora para ajudar a nossa livre de explicações. Não, eu mudei de apartamento e aqui a gente fica em frente ao mar, né? E aí ficam umas gaivotas zoando. Ele fica vendo as gaivotas ali, velho, ele desespera, eu não imaginava que ia ter isso. É o Caramelo latidor das gaivotas. a gente deu ontem um furo mostrando o esquema de corrupção na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria de Obras, com a contratação de obras emergenciais. Tem vídeo do servidor denunciando, falando do organograma da corrupção. Infelizmente, a mídia tradicional não repercute. então a gente fica acaba falando quem repercutiu o DCM, entendeu? Que é um porra. É excelente o DCM ter repercutido. Eu quero dizer assim, é parceiro, né? Viu, olhou, repercutiu. Mas muita gente, às vezes, a gente tenta, a gente faz jornalismo aqui, a gente sabe que faz jornalismo de qualidade, como o Calito faz também no Calito no programa dele, no canal dele. E por quê? Porque a gente tem jornalistas bons. jornalistas bons também come, né? Também precisa receber salário também. Então, por exemplo, hoje não teve um superchat, eu tô triste. Tô triste, muito triste. Obrigado, Calito. ...por aqui pra vocês, só pra deixar aqui no ar antes de sair. Eu tenho uma gravação de quase três horas de um dos presos na Operação Lava Jato, revelando coisas que o Tony Garcia já confirmou aqui e que a gente ainda não conseguiu apurar porque eu não tenho como sentar pra poder buscar com alguém ali ponto a ponto e não dá pra gente fazer um trabalho desse de duas, três horas de uma noite pra outra, como brilhantemente fez o pupilo do Bolsonaro que conseguiu analisar 70 horas de gravação em seis horas, né? O Leandro Magalhães ano passado. Então, obrigado pelo espaço, apoia o trabalho da Revista Fórum, apoia o trabalho de jornalismo independente e é isso, meus amigos. Muito obrigado, Rovai. e é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. Obrigado.